Olha, o quadro do Rio Grande do Sul encontrado pelo atual governador Rio Sartori é um quadro extremamente delicado. É só ver o tamanho do aporte que o Tesouro Gaúcho tem que fazer na Previdência do Estado. Passam de 8 bilhões de reais, quer dizer, isso mostra aí o desafio. Quer dizer, acho que o governador vem caminhando uma boa trilha, uma trilha de ajuste fiscal forte do Estado, de falar com a população com sinceridade o que está acontecendo, sabe, por que está tomando as medidas que está tomando. Eu acho que todo esse roteiro é um bom roteiro. Se a gente puder complementar isso com a reforma da Previdência e a gente conseguir que o Brasil discuta e aprove uma reforma da Previdência, tanto o regime geral como os regimes próprios, que são os estaduais. Se a gente conseguir que na negociação da dívida agora que vai ser feita, a dívida dos governos estaduais, a gente estabeleça um conjunto de contrapartidas que, de certa forma, indureça a lei de responsabilidade fiscal federal e que dê agilidade e flexibilidade para o gestor, poder tomar providências em relação ao gasto com folha de pagamento, eu acho que um conjunto de medidas como essa, devagarzinho, vai ajudando o Rio Grande a sair desse quadro que o Rio Grande está vivendo. Claro que se a economia crescer um pouquinho, aí nós temos que trabalhar e rezar um bocado, se a economia crescer um pouquinho, quando a economia cresce, facilita tudo. Facilita o desenvolvimento geral, a geração de empregos, que o desemprego é a pior consequência desse momento que nós estamos vivendo e aumenta também as receitas públicas, o que facilita enfrentar os desafios do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, dos 27 Estados Federais.